Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa a funcionar hoje o redirecionamento automático de ligações entre o Disque 100 e o Disque 180 para dar mais agilidade ao atendimento das denúncias sobre violência contra a mulher. O repórter Ney Pereira tem outras informações. O Disque 100 recebe denúncias de violações de direitos humanos. Já o Ligue 180 é a central de atendimento à mulher. A partir de agora, essas duas centrais passam a atender de forma integrada. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com a ouvidora nacional dos direitos humanos, Érica Queiroz. Ouvidora, por que essa integração e o que muda a partir de agora? Nós notamos uma grande quantidade de pessoas que ligavam para o 180 e, na realidade, queriam fazer uma denúncia de violação de direito humano, por exemplo, igualdade racial, a comunidade LGBT. Então, ao invés de orientar essa pessoa para desligar e ligar o 100, nós integramos as centrais para que ela pudesse fazer essa denúncia diretamente para o Disque 100. Da mesma forma, quando o Disque recebesse ligações para fazer denúncia de violação de direito da mulher, ao invés de orientar para ligar o 180, a gente já redireciona diretamente. E como é o tratamento dessas denúncias pelo Disque 100? O Disque 100 é formado por um conjunto de profissionais com capacitação na área de assistência social, psicologia, que tem sensibilidade para acolher o denunciante, que muitas vezes é a vítima, acolher, acalmá-lo, registrar essa denúncia, que é totalmente sigilosa, e encaminhar para os órgãos competentes para tirar a vítima do ambiente de violação. E quais são as principais denúncias que o Disque 100 recebe hoje? A maior parte das vítimas e das denúncias que a gente recebe, infelizmente, são crianças e adolescentes, seguido dos idosos. E a maior parte das violações de direitos humanos de idosos são perpetradas pelos filhos. Agora, a pessoa não precisa ter medo de denunciar, né? As denúncias são mantidas em sigilo, né? Sim, 100% sigiloso, né? Inclusive a gravação a gente descarta. Ok, obrigado à Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos. No ano passado, o Disque 100 recebeu 142 mil denúncias de violações de direitos humanos. A maior parte estava relacionada a violências contra criança e adolescentes. De Brasília, Ney Pereira. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios estão abertas até 29 de maio. São quase 5 mil vagas em todo o país. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos. No caso de pessoa com deficiência, não há limite de idade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site dos Correios. O programa Hora do Enem é a única plataforma inteiramente gratuita de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Exibido pela TV Escola, canal do Ministério da Educação, o programa é produzido por educadores e, na temporada de 2018, conta com uma maior integração com os telespectadores. Para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vale tudo. Cursinho preparatório, aulas particulares, monitorias. Mas nem todos têm condições econômicas de usar todas essas ferramentas. E, por isso, o Ministério da Educação disponibiliza vários conteúdos de graça. Um deles é o programa Hora do Enem, produzido pela TV Escola. A produção dá dicas e conteúdos para quem vai fazer o exame. A plataforma é de graça, aberta e todo o conteúdo é produzido por educadores. Jonas estuda em uma escola pública no Paranuá, região administrativa a 15 quilômetros de Brasília. Ele sonha em cursar medicina e conta que assiste ao programa e usa o conteúdo para complementar os estudos. É um projeto importantíssimo, tem um ganho estudantil, social enorme, já que as pessoas que não podem pagar um curso ou algo fora de preço da pré-vestibular da escola possam se preparar também, de igual para igual, com os outros alunos que têm mais oportunidades. No programa, cada dia, uma área de conhecimento é ensinada. Na segunda, por exemplo, é dia de aula de matemática. Na terça, aula de ciências humanas. E na quarta, aula de linguagens. Além dos episódios diários, sábado e domingo tem maratona, com exibição de todos os episódios da semana. Fique ligado! E o que já era bom vai ficar melhor ainda. O programa é dividido em dois blocos. No primeiro, um professor convidado faz questões de provas de edições anteriores. No segundo, há um bate-papo com profissionais e especialistas em várias áreas. A novidade neste ano é a interação. Os estudantes vão poder mandar mensagens que serão lidas durante o programa. Não falei? Olha o tamanho desse quarto! Olha o tamanho do meu quarto! Meu quarto aumentou e também ganhou interatividade! É isso mesmo! O programa de segunda a sexta que vocês já conhecem e que a cada dia aborda uma área do conhecimento, agora tem um novo quadro! A hora é sua! Para ver o programa, basta sintonizar o canal da TV Escola ou assistir online, no YouTube ou no site. O estudante pode também fazer questões no projeto Percursos Educativos. Essa ferramenta serve para aprofundar os estudos a partir das questões das últimas edições do exame. É possível se preparar também de uma forma mais divertida. É só acessar os jogos do Geek Games e criar uma conta. A plataforma funciona como um jogo, no qual ao terminar as aulas e fazer todas as questões, você passa de fase. Você também pode fazer um plano de estudos e simulados, tudo de forma gratuita. Para o coordenador desta escola, esses recursos são importantes para os jovens. A gente tem na TV aberta, TV Escola, exibir uma preparação, que os alunos, nem todo mundo tem internet, as comunidades mais carentes, nem todos os alunos têm internet em casa, então isso é um diferencial que ele tem de graça para ele poder fazer essa preparação. Criar um mecanismo de você estar ligado, de saber que os jovens hoje em dia vão estar no celular sempre e você saber que você pode ganhar eles a partir daquilo, né? Porque a tecnologia pode ser usada para muitas coisas e muitas coisas boas, né? O IBGE divulgou hoje resultados do comércio em março. Os dados mostram que o varejo acumulou alta de 3,8% no ano e de 3,7% nos últimos 12 meses, mantendo a recuperação em curso desde outubro de 2016. Em março de 2018, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou 0,3% frente a fevereiro. O maior avanço foi observado em combustíveis e lubrificantes após quatro meses registrando queda. Outros destaques são artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, tecidos, vestuário e calçados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.